Música No extenso vale banhado pelo rio que lhe dá o nome, acha-se localizada a bonita cidade de Santa Rita do Sapucaí, das mais importantes da região sul-mineira, e que é sede no mesmo município, que abrange 675 quilômetros quadrados, e possui 30 mil habitantes. Perto de 700 grandes propriedades agrícolas, fornecem os produtos agropecuários para consumo e exportação, os quais fazem a riqueza do lugar, que é servido por 250 quilômetros de rodovias, bem conservadas, e duas estações da rede mineira de viação, além de possuir todos os outros grandes e modernos melhoramentos, que caracterizam as cidades mais progressistas do Brasil. Música A cidade de Santa Rita do Sapucaí, apresenta belíssimo aspecto urbano, com suas praças e demais logradouros públicos, muito bem pavimentados e ajardinados. Música Um dos mais lindos prédios da cidade é a residência do senhor Frederico de Paula Cunha, Prefeito Municipal. O edifício do Fórum foi construído recentemente, oferecendo toda a comodidade. Para a diversão dos seus habitantes, Santa Rita possui um magnífico cinema. A imagem de Santa Rita, muito venerada, é a querida padroeira do lugar, a que dá o nome. Música A fim de facilitar o trânsito, e emprestar ao centro da cidade um aspecto bem agradável, as principais ruas de Santa Rita do Sapucaí, são calçadas, muito limpas e bem conservadas. Música A residência do senhor Inácio de Paula Cunha, são muitas, de grande beleza e das mais confortáveis, as construções particulares na cidade, destacando-se esta, magnífica residência do senhor Frederico Adami. Música Outros dois prédios residenciais, de linhas modernas, e de um conforto que honra o bom gosto da população de Santa Rita do Sapucaí. Música Eis a casa de moradia do senhor Antônio Moreira Carneiro, fazendeiro dos mais prósperos do município, que aqui vemos em companhia de sua família. Música Outra figura de larga projeção social em toda a zona, é o senhor Benedito Renó, fazendeiro dos mais abastados e progressistas, e diretor do Banco de Crédito e Comércio de Minas Gerais, Sociedade Anônima. Aqui o vemos em companhia de sua filha e sobrinhas. Música A cidade acha-se dotada de um belo e moderno gabinete elétrico dentário, de propriedade do competente profissional, o cirurgião dentista Amando Sérgio Ribeiro, que pelos recursos que possui capacidade técnica, atende os casos mais difíceis de ponte, alta prótese, trabalhos de ortodontia, dentaduras anatômicas, e os de clínica dentária em geral, segundo as normas mais recentes, realizando também restaurações funcionais e estéticas dos órgãos dentários, segundo as determinantes particularíssimas de cada caso. Música Estranho é das mais lindas e confortáveis da cidade. Música Também a residência do senhor Benedito Renault, nada fica de ver as melhores finas Renault-Moreira, que tanto embeleza a cidade. Música E aqui reside o senhor Ferreira e a sua família. É outra linda casa residencial de Santa Rita. Música São vários os grandes e sólidos estabelecimentos comerciais da cidade, destacando-se a casa comercial especializada em fazendas e armarinhos, do senhor Noé Pereira Bernardes. Música Outro importante e conceituado estabelecimento comercial de fazendas, armarinhos, ferragens, etc., é o da firma Farid Abraão Calas. E aqui vemos o bem sortido armazém de secos e molhados, ferragens, louças e artigos para presentes, de José Ribeiro da Silva. Música A sólida firma comercial, A de Cássia e Companhia, rege os destinos de outro grande estabelecimento com a nossa cidade, dedicada ao ramo de fazendas e armarinhos. Música Casa comercial de secos e molhados, de propriedade do senhor Arnaldo Augusto Mesquita, e que é também dos estabelecimentos mais sólidos e acreditados da região. Música A conceituada e bem sortida farmácia de propriedade do farmacêutico, senhor Astolfo Ramos Carneiro. O clube recreativo local, onde a melhor sociedade de Santa Rita do Sapucaí, faz ponto preferido para as suas reuniões sociais. Música O grande brasileiro Rui Barbosa, cuja memória até hoje vive imperecível, no coração de todos os brasileiros, tem a sua estátua na cidade. Música Praça Delfim Moreira, em homenagem ao saudoso homem público, filho de Minas Gerais, e que ocupou cargos tão relevantes na administração pública nacional. Música O prefeito municipal, senhor Frederico de Paula Cunha, despacha todos os dias o vultuoso expediente municipal, em companhia do secretário e do contador da prefeitura. Música O doutor José Junqueira, secretário da prefeitura, atendendo ao expediente em companhia de outros funcionários. O Banco Avoro de Minas Gerais, Sociedade Anônima, mantém na cidade uma das suas principais agências, sob a gerência do senhor Nelson de Azevedo Marques. Funciona a agência à rua Silvestre Ferraz, em amplo e confortável prédio. O senhor gerente, em seu gabinete de trabalho, conversa com o doutor José de Almeida Paiva, advogado do banco, e com o senhor Manuel Pinto de Almeida, ex-gerente desta agência. A caixa está entregue à funcionária dona Conceição Andrade, o contador senhor José Estulano Cruz Filho, e o quadro de funcionária da agência. Música Para abastecimento dos numerosos veículos do município, e dos que por ele transitam, a cidade possui completo posto de gasolina, de propriedade do senhor Geraldo Alves de Paula. Música O magnífico templo que é a igreja matriz, erigida sob a invocação da padroeira da cidade, convoca toda a população católica para as mais variadas manifestações dos seus sentimentos de fé. Grande procissão percorreu lentamente as principais ruas da cidade, em comemoração ao Domingo de Palmas. Vemos agora o amplo edifício próprio, onde se acha localizado o ginásio da cidade. A escola normal oficial de segundo grau, funciona neste prédio, vendo-se o seu corpo docente. Graças ao poderoso estímulo, que recebem dos poderes públicos, todas as manifestações esportivas, contam com numerosos entusiastas participantes, principalmente o elemento juvenil local. As autoridades de Santa Rita do Safucaí, dedicam à prática salutar da ginástica pela infância e juventude escolar, um carinho muito especial e constante, que resulta sempre em belos espetáculos como este. As crianças formam o grande V da Vitória, numa demonstração vibrante de que também as nossas populações do interior acompanham de coração o predomínio do V da Vitória, que simboliza a causa aliada. Belo grupo escolar para instrução primária e infância, vendo-se também o seu seleto corpo docente. E a magnificente fonte luminosa, das mais belas construídas no estado, que embeleza a grande praça doutor Getúlio Vargas. E a grande praça doutor Getúlio Vargas. E a grande praça doutor getua a grande praça doutor Getúlio Vargas. Obrigado.